A presidenta Dilma Rousseff recebe relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Foram mais de dois anos e meio de depoimentos, pesquisas e apuração de violações de direitos humanos durante 1946 e 1988. 377 pessoas foram responsabilizadas por crimes no período. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Carteira de motorista vai ter novo modelo a partir de julho do ano que vem, com itens de segurança para impedir fraude e falsificação. Renda de famílias extremamente pobres no campo aumentou quase 90% nos últimos quatro anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Depois de dois anos e sete meses de investigação e apuração de denúncias de violação dos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988, a Comissão Nacional da Verdade entregou hoje o relatório final à presidenta Dilma Rousseff. Com muita emoção. Foi assim que a presidenta Dilma Rousseff recebeu o resultado de dois anos e sete meses de investigação sobre violações aos direitos humanos praticados durante a ditadura militar. A presidenta disse que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade ajuda a afastar fantasmas de um passado doloroso. O Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo... Continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A presidenta recebeu o relatório final das mãos do coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, que destacou o diálogo respeitoso que a comissão manteve com os entes do Estado. A Comissão Nacional da Verdade quer registrar que este trabalho e o seu resultado final foram possíveis graças ao intenso apoio que recebeu no Estado e na sociedade. Encerramos o nosso trabalho. Fizemos o que estava ao nosso alcance. Cumprimos o que a lei determinou. Dilma Rousseff lembrou das dificuldades enfrentadas para que o povo reconquistasse a democracia. Afirmou que reconhece e valoriza os pactos políticos que levaram à redemocratização e disse esperar que a divulgação do relatório afaste qualquer ameaça ao sistema político brasileiro. Nós, que amamos tanto a democracia, esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas. Assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre ao autoritarismo e às ditaduras de qualquer espécie. A presidenta também agradeceu o trabalho dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade. Homenageou os homens e mulheres que perderam a vida lutando por um país livre. E agradeceu aos familiares dos mortos e desaparecidos por terem tido coragem de contar as suas histórias. Dilma Rousseff disse que a apresentação do relatório não representa um ponto final nas investigações e que o governo vai analisar as recomendações propostas e tomar as providências necessárias. Dilma disse ainda que o país deve esse trabalho aos brasileiros que nasceram ao final do regime autoritário e às gerações futuras, para que eles conheçam a verdade. A partir de agora, todos os brasileiros terão acesso fácil, via internet, ao relatório dessa comissão e às informações relevantes sobre tudo o que aconteceu naquele período. A verdade não significa revanchismo. A verdade não deve ser motivo para ódio ou acerto de contas. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. A Comissão Nacional da Verdade foi responsável por coordenar um amplo trabalho. Colheu depoimentos, analisou documentos e fez audiências públicas para apurar violações no período de repressão, marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. O regime militar no Brasil foi instaurado em abril de 1964 e durou até março de 1985, um período marcado por violações dos direitos humanos. Histórias difíceis de serem lembradas, mas que nunca devem ser esquecidas. Por isso, foi criada a Comissão Nacional da Verdade para esclarecer os fatos e as circunstâncias dessa época. Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos integrantes dessa comissão. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, investigou casos de violações dos direitos humanos, não só durante a ditadura militar, mas também entre 1946 e 1988, período marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. O caso do educador Anísio Teixeira, reitor da Universidade de Brasília, afastado do cargo pelo regime militar em 1964 e encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro em 1971, também fez parte dos trabalhos da comissão. No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. A Comissão Nacional da Verdade também pediu que fosse feito exames no corpo do ex-presidente João Goulart. A suspeita é que ele havia morrido por envenenamento e não por causa de um ataque cardíaco, como foi divulgado na época. A perícia, o laudo pericial, é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal Brasileiro e também na Argentina, porque a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Autor da Comissão Nacional da Verdade, instituiu 14 grupos de trabalhos para tratar de temas específicos, entre eles a ditadura e gênero, que pesquisou a violência contra a mulher, a Araguaia, sobre a guerrilha da Araguaia, mortos e desaparecidos políticos, Operação Condor, que pesquisa a cooperação internacional entre os órgãos de informação e contra-informação dos países da América Latina sob regimes ditatoriais, perseguições a militares e violações de direitos humanos de brasileiros do exterior e de estrangeiros no Brasil. Na semana passada, o governo federal lançou um portal na internet sobre informações da ditadura militar. O site já é considerado a maior fonte de informação sobre esse período político vivido no país. Não esquecer o passado, para que ele não se repita e para que a juventude saiba, na sua dimensão integral, verdadeira o que houve, para que isso não aconteça novamente. Num dia em que deu posse aos integrantes da comissão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o tempo não foi capaz de apagar as violações ocorridas naquela época. A força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou. 4.328 páginas distribuídas em três volumes. Depois da cerimônia no Palácio do Planalto, a Comissão Nacional da Verdade apresentou os detalhes do relatório na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Brasília. Na plateia, estavam representantes de comissões da verdade estaduais e municipais, de comitês de memória, verdade e justiça, além de vítimas da repressão no período da ditadura militar no Brasil, e familiares de mortos e desaparecidos. É um passo importante que não termina aqui, vai continuar com certeza, e que nós familiares iremos continuar essa pesquisa ainda por muitos anos. Nós nunca iremos parar em procurar os nossos familiares. Durante os dois anos e sete meses de trabalhos, a Comissão Nacional da Verdade realizou 80 audiências e sessões públicas em 20 unidades da federação. Ao todo, foram tomados 1.121 depoimentos, sendo que 132 deles foram de agentes públicos. Também foram visitados sete locais, indicados como sendo unidades, policiais e das Forças Armadas, onde foram praticados atos de violações dos direitos humanos. O relatório entregue hoje reconhece 434 desaparecimentos e mortes. Foram 210 desaparecidos, 191 mortos e 33 corpos localizados. O documento também responsabiliza 377 pessoas pela repressão, entre militares, agentes públicos e até ex-presidentes da República no período da repressão. A Comissão ainda recomenda a adoção de 29 medidas, com o objetivo de prevenir novas violações de direitos humanos. Entre elas estão a responsabilização jurídica dos agentes públicos envolvidos nessas ações, a desvinculação dos institutos médicos legais e órgãos de perícia criminal das Secretarias de Segurança Pública e das Polícias Civis, a eliminação do auto de resistência à prisão e o estabelecimento de um órgão permanente para dar seguimento às ações e recomendações feitas pela Comissão da Verdade. O trabalho da Comissão é primoroso. Eu acho que, como eles disseram, eles fornecem a arquitetura básica, eles fornecem um modelo rigoroso de como esse trabalho pode continuar. E no Dia dos Direitos Humanos, celebrado nesta quarta-feira, uma carta do secretário-geral da Organização das Nações Unidas foi lida durante o evento na OAB que elogia o Brasil por ter estabelecido verdades sobre a ditadura no país. Conhecer a verdade oferece às vítimas e aos seus familiares a possibilidade de fazer as contas como o passado sobre a sua perda e o seu pesar. Isso lhes proporciona dignidade e pelo menos uma pequena reparação pelas suas perdas e pelo seu sofrimento. O relatório na íntegra pode ser consultado por qualquer pessoa na internet, na página da Comissão Nacional da Verdade. A safra de novembro deve ser 3,3% maior do que a registrada em 2013. A estimativa do IBGE prevê que a produção de grãos deve ultrapassar 194 milhões de toneladas. O resultado também é maior do que o registrado no mês anterior. A área a ser colhida é de mais de 56 milhões de hectares. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos cultivados. Juntos, eles representam 91% da produção. Já a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê uma safra de grãos superior a 200 milhões de toneladas. Uma alta de 8 milhões de toneladas quando comparada à safra anterior. A produção de soja é destaque com um aumento de quase 10 milhões de toneladas. Apoio para plantar e garantir a renda. Quase 350 mil famílias receberam assistência nos últimos quatro anos. Um balanço divulgado nesta quarta-feira sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria mostra também que a renda dos agricultores aumentou quase 90%. Lindacy costuma dizer que suas plantas são verdadeiros pés de dinheiro. Afinal, é da terra que vem o sustento da família de três filhos e dez netos. A gente planta cenoura, beterraba, abóbora, alface, cheiro verde, mandioca, de tudo um pouquinho. Essa variedade só foi possível com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra parte da produção da agricultura. Depois de passarem por várias capacitações, ela e o marido produzem compostos orgânicos e não precisam mais gastar com adubos químicos. Eu trabalhava fora de diarista, aí resolvia parar de trabalhar fora para investir aqui dentro e aí surgiu o projeto do PAA. Foi aí que eu comecei a plantar mais e entregar os meus produtos lá para o PAA. 349 mil famílias em todo o país já foram atendidas com recursos de apoio à produção. São R$ 2.400,00 em três parcelas para ajudar na produção agrícola ou na criação de animais. Um balanço das ações de inclusão produtiva rural do Plano Brasil Sem Miséria foi apresentado em Brasília nesta quarta-feira para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome os resultados são fruto da articulação de várias ações que devem continuar. Cumprimos as nossas metas fizemos um milhão de cisternas levamos luz para todos para o nosso povo fomento assistência técnica e temos como resultado um aumento da renda dos nossos agricultores em 88% se tirar a parte do Bolsa Família de transferência de renda quer dizer teve um aumento da renda da produção desses agricultores e eu acho que esse é o nosso melhor resultado. A Carteira Nacional de Habilitação e outros documentos de veículos vão ter novos itens de segurança a partir de julho de 2015 a ideia é evitar fraudes e roubos de carros. vai ficar mais difícil falsificar ou adulterar a Carteira Nacional de Habilitação e os certificados de registro e licenciamento do veículo a partir de julho de 2015 as habilitações serão emitidas com 28 novos itens de segurança e os outros dois documentos do carro com 17 alterações a principal alteração para garantir a segurança nos documentos é a inclusão desse código aqui ele é criptografado isso significa que apenas o agente de trânsito vai poder fazer a leitura correta das informações contidas nessa imagem na hora que abordar o motorista a leitura desse código ela será por aplicativos de smartphones o que facilita a identificação de eventuais tentativas de fraude pelo próprio agente público que vai fazer a leitura com o seu aplicativo no celular com as alterações o Departamento Nacional de Trânsito acredita que vai ficar mais fácil combater a clonagem de veículos e documentos fraudes com seguradoras o roubo de carros e fiscalizar com mais facilidade o pagamento do IPVA licenciamento do veículo e seguro obrigatório as novas mudanças não devem representar aumento nos gastos de quem for tirar a carteira de motorista a partir de julho do próximo ano quem tiver os documentos dentro da data de validade não precisa se preocupar eles vão continuar valendo normalmente até a data de vencimento os detrans eles terão 180 dias para fazer essa adequação que a princípio é algo relativamente simples uma vez que o processo continua o mesmo e não há necessidade de troca dos documentos isso ocorrerá naturalmente na renovação da CNH ou na atualização nos pagamentos anuais de PVA e licenciamento ou nas atividades que forem desenvolvidas junto aos detrans nas ruas os motoristas aprovaram a medida eu acho interessante tudo que é tecnologia é importante para evitar a fraude já visto tantos problemas que ainda existem por aí com documentações falsas etc tudo que o governo faz para melhorar o andamento de documentos no país não só em Brasília mas no país é uma boa porque evita fraudes evita muitas coisas que podem vir a desavença para nós brasileiros a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União o TCU a posse foi no plenário do tribunal o ministro Haroldo Cedras assumiu o cargo de presidente do tribunal para o ano de 2015 e o ministro Raimundo Carreiro tomou posse no cargo de vice-presidente e tomaram posse nesta quarta-feira os primeiros representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos criado em junho também hoje foi entregue um prêmio para reconhecer iniciativas que se destacaram no setor o prêmio foi entregue na data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos 23 pessoas e instituições receberam uma estatueta como reconhecimento pela atuação em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos Ivan Seixas que participou da luta contra a ditadura militar representou os premiados o povo brasileiro que lutou contra a ditadura é o mesmo povo que luta contra o racismo que luta contra toda a intolerância contra as pessoas com deficiência contra as pessoas que tem opções sexuais diferentes é uma história de luta e de resistência a presidenta Dilma Rousseff falou sobre ações desenvolvidas nos últimos quatro anos para garantir direitos básicos como acessibilidade para pessoas com deficiência saúde moradia igualdade racial e combate a violência contra a mulher e disse que os homenageados com o prêmio são um exemplo para a juventude esse espírito de fraternidade ele é que transforma o nosso país e torna os 23 prêmios um exemplo para todos brasileiros e brasileiras num país como o nosso pessoas como vocês se instituem em exemplos em exemplos e referências e isso cria valores éticos e valores morais que é muito importante sobretudo para a nossa juventude também nesta quarta-feira tomaram posse os primeiros integrantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos criado em junho deste ano o conselho é formado por 11 representantes do poder público e 11 de organizações da sociedade e tem a missão de prevenir e reparar ameaças aos direitos das pessoas ele vai fazer fundamentalmente esse trabalho de acompanhamento monitoramento e proposição porque a execução das políticas elas são executadas pelos governos pelo governo federal estados e municípios então o papel do conselho é esse papel mesmo de supervisão monitoramento aperfeiçoamento e proposição uma pesquisa inédita divulgada hoje pelo IBGE faz um raio-x da saúde do brasileiro 63 mil pessoas participaram do levantamento o objetivo é que os dados pesquisados sirvam de base para ajudar o Ministério da Saúde a desenvolver políticas públicas para o setor a servidora pública Joana Duarte foi diagnosticada há 27 anos com artrite reumatoide a doença atinge as articulações e não tem cura todas as suas articulações são afetadas você amanhece com a rigidez matinal você não consegue abrir as mãos e aí com pouco eu estava assim com todas as articulações inflamadas amanhecia tudo avermelhado com muita dor assim como Joana existem no Brasil mais de 57 milhões de pessoas acima de 18 anos com pelo menos uma doença crônica não transmissível isso equivale a 40% da população adulta do país o dado faz parte da pesquisa nacional de saúde feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE e pelo Ministério da Saúde o estudo inédito foi divulgado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro segundo o Ministério da Saúde as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 72% das causas de morte no Brasil a pesquisa nacional de saúde deu destaque à hipertensão e ao diabetes o estudo mostrou que mais de 31 milhões de brasileiros são hipertensos e 9 milhões diabéticos quase 46% dos hipertensos e 47% dos diabéticos disseram ter feito a última consulta em uma unidade básica de saúde 35,9% dos entrevistados com hipertensão e 57,4% com diabetes contaram ainda ter obtido gratuitamente pelo menos um medicamento para o tratamento das doenças por meio do programa Farmácia Popular O ministro da Saúde Arthur Quioro lembrou a importância da prática de exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas Nós sabemos que o sedentarismo ele está associado a uma série de doenças ele compõe como fator de risco um conjunto de enfermidades ele precisa ser enfrentado como um problema de saúde pública por isso que é fundamental o desenvolvimento de atividades físicas desde a idade escolar que tem sido muito trabalhado no programa saúde na escola é um desafio que nós o Ministério da Saúde junto com o MEC tem colocado não só para a rede pública de saúde mas também para a rede de educação pública e privada e através da academia da saúde de atividades de práticas corporais incentivas práticas corporais na rede pública nós temos tentado desencadear esse desafio Há 10 anos a servidora pública Joana começou a praticar atividades físicas atualmente a portadora de artrite reumatoide faz natação e pilates ela diz que o esforço vale a pena Quando eu comecei a prática de atividade física realmente a minha vida mudou eu emagreci eu fiquei me senti melhor me senti assim mulher gosta de estar bem então eu perdi uns 6 quilos depois que eu comecei a fazer atividade física Segundo o Ministério da Saúde o número de fumantes no Brasil caiu mais de 20% nos últimos 5 anos Para chegar ao resultado o Ministério da Saúde comparou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde divulgados hoje com a Pesquisa Especial de Tabagismo do IBGE de 2008 Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto